Boa tarde a todos. Uma área anexa ao Parque do Pinheirinho, com mais de 138 mil metros quadrados, está avaliado em 17 milhões e 100 mil reais. Segundo apontou, inclusive notícia no Cidade On, no dia de hoje, trata-se de uma área do Pinheirinho. Um novo processo de venda, leilão, ocorrerá no dia 8 de março, às 10 horas, na Prefeitura. A Prefeitura ESC gastou um montante significativo financeiro para construir os campos de treinamento das equipes de base e profissionais, tanto do masculino quanto do feminino, da Ferroviária SAF. Em contrapartida, a Ferroviária cuidaria dos dois campos usados pelo esporte local. Acabamos de vivenciar o Ministério Público, abrir investigações sobre a venda de bens públicos do município de Araraquara, apontando o enquadramento de inúmeros crimes que estão sendo investigados. Será que estamos caminhando para o início da delapidação de mais um bem público? Mesmo depois das investigações iniciadas pelo Ministério Público, esta Casa ter sido chamada pelo promotor público, doutor Erivelto de Almeida, para que fosse revista a forma de vendas dos bens públicos, que é um patrimônio do povo de Araraquara? Pergunte-se, vamos continuar concordando com a lei do município que viabiliza o bem público ser vendido por 50% do valor avaliado e ainda parcelado? Não. Eu não concordo com essa lei que foi feita para facilitar a vida dos especuladores. Repito, foi feita para facilitar a vida dos especuladores. Por que não procurarmos fazer uma lei que possa valorizar o bem público, ou seja, ter que ser vendido no valor avaliado, e se o comprador quiser um desconto, que lhe seja oferecido um percentual de 10, 15 ou até 20% pela venda à vista? Sugiro também que, pela transparência do município, que até que seja apurado os graves apontamentos do promotor público, o doutor Irivelto de Almeida, seja interrompida, seja interrompida e proibida qualquer venda de imóvel nesse município. É uma coisa séria. Não podemos mais concordar com esse formato de delapidação do nosso patrimônio público. O Parque Pinheirinho, Otaviano, de Arruda Campos, foi inaugurado em 22 de agosto de 1975. Um dos melhores da região, com opções de lazer e esportes, era chamado de Centro de Recreação do Trabalhador, do povo de Araraquara. O parque que pertence ao município tem duas represas. A menor era utilizada como captação da cidade, desativada há algumas décadas. A represa maior tem praias artificiais, palco para apresentações artísticas, bar e pedalinhos. O local tem quadras, campos de futebol, piscinas, espaço para diversas modalidades esportivas, bosques, áreas para churrasco e horta. O Parque Ecológico do Pinheirinho de Araraquara existe há 48 anos. É um dos melhores da região, com diversas opções de lazer para a nossa população. Atualmente, o parque tem capacidade para receber, durante o verão, cerca de mil pessoas dia, nos finais de semana. Repito, é um absurdo essa delapidação do patrimônio público de Araraquara, ou seja, propriedade do nosso povo. Gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar o doutor Erivelto de Almeida, digno promotor público de Araraquara, pela nota técnica que nos enviou há pouco, pouco antes da sessão. De mais, também gostaria de parabenizar os procuradores do município de Araraquara, que exercem a função de forma pontual e digna, suas ações técnicas e profissionais. Com relação à coordenadoria de mediação, na verdade, precisa a prefeitura cumprir as normas que regem o trabalho e não criar mais um gasto público para a cidade de Araraquara. Basta cumprir as regras que norteiam o trabalho, perfeito? E não criar mais segmentos que oriundam gastos para o município de Araraquara. É o que temos a dizer. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado.